Oi meninas, hoje eu vim contar pra vocês como a minha rotina de estudo e também algumas dicas, eu separei 16 dicas que estão aqui de como eu me organizo pra estudar. Eu sei que tem muita gente que trabalha fora também tem gente que estuda em outras escolas, por exemplo, quando eu faço curso de inglês faço academia, tenho um blog, eu faço coluna de um jornal e de uma revista então é muita coisa assim, sabe? E se eu não me organizar pra estudar eu vou acabar tirando muita nota baixa, rodando de ano, pegando dependência então eu não quero isso, né? Então eu tenho que me organizar eu acho que a resposta pra tudo é organização desde estudo, trabalho, fazer, estudo é organização, que tudo consegue tem aquela frase que diz bem assim, ó quando falta de tempo, não é falta de interesse porque se você quiser, madrugada vira dia, é algo assim, sabe? a primeira dica que eu dou é o seguinte quando você for estudar, não fique nada, nada perto nada de celular, nada de computador, nada que te distraia, sabe? porque se você olha, tipo, eu, por exemplo meu celular tá do meu lado, eu não consigo estudar eu tô reto, eu tô lá no WhatsApp, respondendo, no Instagram, vendo os comentários eu sou assim, tipo, muito elástica, que eu tô sempre ativa nas redes sociais então sempre que eu não faço, eu entro no quarto de preferência eu entro no quarto dos meus pais pra estudar ou no escritório do meu pai que não tem muita coisa assim que chama a minha atenção e eu começo a estudar, estudar, estudar e quando eu estudo não para mais, né, gente? e é bom estudar, tipo, uma hora, assim, de cada matéria e dar umas pausadinhas, não estudar tudo direto, entendeu? tipo, no dia seguinte tem três provas não estuda, tipo, tudo direto estuda um pouco de cada, senão vai acabar se cansando e você não vai conseguir captar nada da matéria, né? a outra dica é fazer resumos da matéria tipo assim, ó, antes eu nunca tinha feito resumo eu aprendi isso na minha escola nova as pessoas lá fazem antes eu estudava num caderno mesmo mas, tipo, tu fazendo resumo da matéria tu consegue captar a matéria eu sou de anotar tudo toda a explicação do professor então eu faço resumo de toda a explicação do professor eu faço resumo da matéria que tem na apostila e eu faço resumo do caderno e depois eu junto tudo e se eu não escrever eu não consigo memorizar então tem gente que é assim tem gente que só escuta e já memoriza mas eu não, eu tenho que escrever ler e escutar pra memorizar algo outra dica bacana e, tipo, bem simples é criar uma pasta no computador ali nos favoritos da internet, sabe? criar uma pasta com sites favoritos tipo videoaula, sites de conteúdo, essas coisas então é legal criar uma pasta ou imprimir mesmo os sites, assim ela tá numa agenda fazer algo assim eu sei que quando for estudar você vai lembrar que tem um vídeo ali ah, eu lembro de um vídeo de quando eu assisti uma vez e tal, daí você estuda essa é uma dica que realmente não falha com nenhuma pessoa é estudar todos os dias eu sei que é difícil a gente chegar em casa e abrir o caderno e tal mas, gente, é importante porque, assim, tipo, 15 minutinhos dar uma lida no conteúdo ou anotar, pesquisar na internet o que você teve em dúvida pesquisar na apostila e depois, no outro dia tirar dúvida do que o professor você vai conseguir memorizar isso então não vai ficar tudo acumulado pro dia da prova, né? estudar um dia antes da prova ou uma noite antes, né? então, é bom que você sempre tá dando uma lida revisada no caderno estudando fazendo exercícios, gente não deixe de fazer os exercícios com o professor mana porque isso aí ajuda muito sério mesmo, ajuda muito é legal também estudar através de música eu tenho um professor que ele passa o conteúdo é música, sabe? o conteúdo dele é em forma de música então ele canta e a gente grava ele cantando então a gente consegue memorizar então, tipo, até hoje tem essas músicas na cabeça e o legal é porque ele, tipo conta toda a matéria principalmente história geografia matérias assim tem muita, muita música na internet que você consegue memorizar o conteúdo então eu acho que música pra quem gosta também tipo, memoriza muito fácil uma outra dica é dormir bem, gente dormir bem e se alimentar bem sem isso a gente não consegue estudar não consegue se concentrar então, não costuma dormir tarde todos os dias isso é muito ruim você não consegue prestar atenção na aula vai ter aquele sono e se alimentar bem gente, tomar café da manhã é necessário é de você se não tomar café da manhã porque antes eu não tomava então eu ficava com muito sono na aula mas aí quando eu comecei a tomar o café da manhã foi tudo totalmente diferente, sabe? tipo, eu comecei a ficar mais disposta querendo fazer todos os exercícios eu terminava sempre os primeiros exercícios porque eu tava muito disposta pra fazer isso e o café da manhã dá aquela energia, sabe? outra dica também é criar grupos de estudo é bacana chamar alguns amigos não chame muito amigos que vai virar bagunça mas chama algumas amigas e amigos que entendem de uma matéria então um ajuda o outro, sabe? se reúna na causa de alguém ou se reúna até mesmo na escola, sabe? é super legal também tem gente que cria grupo no WhatsApp pra trocar conteúdo trocar, trocar, tipo informações, essas coisas, sabe? e é bem bacana isso então use a tecnologia a seu favor, gente use a tecnologia pra estudar tem gente que só consegue estudar se for escutando uma música então é bacana estudar só se você entender a letra da música, gente não adianta querer colocar uma música que você não tá entendendo a letra porque você não vai prestar atenção no estudo vai prestar atenção na letra da música pra tentar entender então usa só se você conseguir entender a letra se não, não quando eu cheguei no colégio eu sentava atrás no fundo, sabe? só que eu não me concentro no fundo até porque fica o pessoal que bagunça essas coisas e a partir do momento que eu comecei a sentar na frente na primeira carteira eu consegui observar tipo, bastante que as minhas notas mudaram porque eu vi que ali eu prestava mais atenção eu estava sempre ativa no que o meu professor falava essas coisas então o ideal é que você se sente na frente não precisa ser lá na frente do professor pode ser ali no meio mas não procura sentar atrás, sabe? porque a turma do fundo que não quer estudar tá tudo atrás assim, ó se você estudar de manhã daí você não chega em casa e direto vai pro computador sabe? o importante é você chegar em casa almoçar dar uma pausadinha jogar um jogo ou sei lá responder alguma mensagem de celular porque se você entra no computador você vai ficar em computador toda hora porque o computador é iniciante então você não vai conseguir largar o computador pra estudar então é legal que você primeiro almoce daí mexe um pouquinho no celular joga um jogo sei lá e daí você estuda um pouco e depois no final quando você terminar tudo vai pro computador daí você não se distrai sabe? porque daí tipo tu entra no computador no meio dia e daí você vai ficar estudando mais pensando eu tenho meu facebook aberto eu tenho essas coisas, sabe? então o importante é fazer isso e a última dica é se organizar gente eu me organizo numa agenda essa aqui é minha agenda ela é da Capricho ó essa aqui é minha agenda e tem tudo compromisso é... tipo blog escola tá tudo aqui então eu sempre vejo tudo aqui gente a data de hoje olha só todos os meus afazeres tudo que eu tenho pra fazer está aqui então as minhas metas estão aqui enfim tá tudo aqui gente e não precisa ser numa agenda pode ser num caderno também não é necessidade de uma agenda as dicas espero que vocês tenham gostado e quem tiver outras ideias de estudo ou como você estuda conta aqui embaixo nos comentários pra mim tá? eu vou querer estar sabendo também até porque é legal estudar de novas maneiras né? um super beijo pra vocês e bons estudos viu? bom início de aula e lembrando comece a estudar agora nos primeiros trimestres depois gente depois é mais folga né? porque quase verão mas enfim gente não para de estudar porque eu estudei a luz da vida mesmo então um beijo e até a próxima tchau